Salve, rapazes, aqui quem fala é o Bullet Baron X Já vim que eu vou me fuder porque veio essa merda de La Mariposa, velho E eu tô de Nikonikoni Nikonikoni é cheio dos poderes, né? Caralho, Nikonikoni é porradeira, viado Porra, mas La Mariposa é desgraçada Caralho, personagem roubada, velho Loli é virada no caralho Eita, pô, se pegue Caralho, personagem é muito roubada, viado Deu 11 hits brincando, não fiz porra nenhuma Só ralando um putão no controle Mas eu ainda perdi, né? Porque eu sou tão ruim Que veio com a personagem boa, eu consegui perder, velho Caralho, é muito forte Meu Deus Ah, velho Ah, velho, vai começar a pegar nos agarrão Vai, só um golpe, só um golpe Pronto, já foi Lá no La Mariposa é o mais difícil de vencer Porra, a pose de K-pop Jamaiô Jamaiô Está aí, tem mais Eita, porra Caralho Caralho Aí, caralho Vai, estou vacilando, velho Pronto, vai, vai Porra Porra, dá um choque do trovão Porra, dá um choque do trovão Tomei Minha magia louca Vai, que eu vou derrubar no morro Eu vou derrubar no morro Ah, não vai dar pra derrubar no morro Caralho, não me derruba no morro não Pronto, já foi Ganhei Ah, então Fica fazendo altos Altas paradinhas Vixi, ela vai contra ela mesmo E eu caixo Mas, ela faz não assim Você está e termina mais É só na ralação de botão, não conheço porra nenhuma E que mais? Vai! Liga de Loli! Ele carregou as Loli e a mesma Loli Eita, tomei, tomei, tomei E o chaco de gravão Sai dai, o chaco é meu Porra, raposo lá O aporre de Jojo Sa, oi do Sa, oi do Estite mas Sai daqui Sai daqui Aqui, oi Vamos deixar aqui Fight! Chega até o trombão Chega Pronto Chegou o macho Chegou o macho Então... Vou começar a experimentar O macho acho que vai ganhar Não faz nada O macho está usado por voador aí Calma aí macho Aí você está zoando Estou dando meu boleto Como é que eu pego esse macho? Agora nessa Toma aí Ele vai vir na voadora Mas filha da puta Eu sabia que ele ia vir na voadora Então meio Vai macho do caralho Tá esposo de... Filha da esposa miserável aí Ficou 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 C industrial Eu já fugirMAX Ficou Ficou issimo Mas... Ficou Fair Mas... FICた Tambor Jajoo 呀 Ficou Investigado Vamos! 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 Chega! Meco! Vamos! Que macio! Que macio! É o Freezer? Corra! Vagabundo me deu um armlock! Como é que se ama mesmo esse Minha Vista de Gata? Eu me esqueci! Como é que se chama, japonês? Eu me esqueci, velho! Tem um nome! Também não sou o Odako muito dedicado! Eu não sei o nome das Minha Vista de Gata! Porra! Vagabundo me deu um armlock de novo, velho! Engraçado que... Eu esqueci o que eu ia falar! Essa meco aí tá me batendo! Isso é daí! Caralho! Engraçado que o nome do personagem que eu uso é Niko! E Niko é, segundo os japoneses, o som que o gato faz, né? Eu não sei o que é que tem na cabeça do japonês que ele escuta Niko! Na hora que o gato fala miau! O japonês é suado, velho! Como é que ele escuta Niko, velho? Eu nunca vi um gato falando Niko! Niko, Niko, Ni, não! É miau, porra! Falando japonês escuta Niko! Vamos fazer o que? O Niko faz Niko! Eita porra! Tamo aí porra! Porra shinobi do carai! Shinobi é foda, viu velho! Vence as mina ninja do carai aí! É foda aí, ó! Ikimais! Vai no Ikimasyou mesmo! Choque do trovão, Shidori! Foda aí! Vou e vem! Troca ação! Tja ação! Eita! Tja essa! Tja! 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 Acho que acabou né, tem mais uma Bem galera, foi isso mesmo, acabou Essa foi a gameplay aí com o Nico 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 Eu sou Bullet Battle Next, esse aqui é o meu canal Valeu aí pra assistir, é nóis e tchau